Pronta? Fala galera, treino de quarta-feira do coração. A gente vai começar aquecendo com um monte de polichinelos. 20 segundos de corrida estacionária. Corrida no lugar, bonitinho. E 10 repetições de remadas bilaterais inclinadas. Bench Rolls do lateral. 21, com 2 minutos, remassa o equipamento no peito e volta. 3 rounds disso. 20, 20, 10. Seu treino hoje é um benchmark. O nome dele é Nicole. Como é que funciona? A gente tem um M-Wrap de 20 minutos. Então você tem 20 minutos para fazer quanto você conseguir. D. Pull-ups. O score são barras. Se você tem onde fazer barra, faça barra. Se você tem barra de porta, faça strict ou faça outra coisa que eu vou explicar. Você começa com 400 metros de corrida. Chegou na sua barra, você faz o máximo de séries unbroken de pull-ups. Beleza? Se você não tiver a sua barra, você tem o seu equipamento. E vai fazer o máximo de movimentos bilaterais com cada braço. Então você vai fazer esse movimento até você não aguentar mais segurar o dumbbell. E aí você troca de braço e faz a mesma coisa. Essa foi a sua primeira série. Assim que você apertar os dois braços, você corre mais uma vez. E você repete isso durante 20 minutos e o seu score é o número de repetições que você fez. Beleza? Na pull-up é a mesma coisa. Se você for fazer pull-up, começa correndo. Entra na pull-up. Faz o máximo de séries unbroken que você conseguir. Pode ficar pendurado descansando se quiser. Mas assim que o seu pé encostar no chão, correu de novo 400. E repete isso por 20 minutos. Para o máximo de pull-ups que você conseguir fazer. Mole, mole, né? É isso. Bom treino. Qualquer dúvida, só manda aqui. Valeu!